Um dos grandes fatores de discussão sobre os bancos de dados de composição alimentar está em determinar qual a exatidão que uma certa quantidade nutricional de um alimento examinado em laboratório é aplicável na concentração do alimento obtido por uma população. Nas diversas regiões do planeta podem existir diversidades de cultivos, diversidade de solos, diversidades de modos de transporte, diversidades de técnicas de estocagem e todos esses fatores podem fazer variar a quantidade nutricional de um alimento. Portanto, é importante que se possa analisar métodos que possam ajustar os dados de composição alimentar para que possa ser aplicado na composição de nutrientes que o indivíduo ou população consome. Vamos, por exemplo, coletar uma espécie de laranja cultivada em solo brasileiro. Essa laranja é uma amostra de uma laranja brasileira. Ao fazer uma análise de composição, podemos chegar a uma tabela. Mas, vamos dizer que eu colete outra laranja da mesma espécie em outro local do Brasil, mas que são visivelmente diferentes. Uma tem uma casca mais rugosa, o que presume-se que tenha menos concentração de líquido do que a que está à direita, com uma casca mais lisa e brilhosa. Ou seja, terão concentrações de nutrientes diferentes. Então, qual a laranja brasileira? Ora, as duas são retiradas do solo brasileiro. Ou seja, ambas são brasileiras. E agora, como fazer a amostragem da laranja brasileira da espécie X? A amostragem de alimentos é composta de técnicas e processos para seleção de alimentos para análise. Para entender melhor, teremos nossa caixa de amostragem, que mostrará alguns processos de amostragem. Devemos também entender quais são os modos para poder fazer essas amostragens. Uma delas é a definição do objetivo, que podem ser divididas em Seguindo estes princípios, podemos estimar a composição dos alimentos fornecidos ao consumidor. Temos agora os processos de amostragem e os métodos de amostragem. Temos o método randômico. Pega-se aleatoriamente exemplos de uma população com iguais chances de serem selecionados e os exemplos são analisados. O método estratificado se faz uma categorização de amostras ligadas às localizações rurais ou urbanas, densidades de consumo, localização de manufatura ou outras formas de categorizar um produto. Temos também o método seletivo, que exclui amostras que não tenham características específicas ou seleciona com características específicas. E tem o método conveniente. Seleciona amostras com base em acessibilidade, custos ou critérios próprios. Tanto o método seletivo quanto o método conveniente não são úteis para a criação de tabelas nutricionais, visto analisar uma classe específica de uma população de alimentos. Utilizar métodos estratificados. Randomizando os componentes estratificados faz com que se possa ter dados mais próximos do objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.